A cidade de Pereira nunca mais será a mesma E isso ainda é pouco perto daquilo que nós vamos realizar em prol do rei Estamos aqui com a palestrante do primeiro encontro de mulheres cristãs Aqui da cidade de Pereira, a palestrante é a pastora Daniele Para os íntimos, a pastora Dani, que nós já somos íntimos agora Pastora Dani, como a senhora se sente hoje em Pereira? Falando de Deus para essas mulheres Haja visto que a senhora já está nesse caminho há muito tempo Como a senhora disse, que é só viajando, viajando Para nós foi um prazer tê-la aqui conosco Sinta-se à vontade para fazer os seus agradecimentos E de antemão, eu em nome da pastora Mirelle, já te agradeço Foi uma bênção maravilhosa Você que não veio, venha no próximo porque foi maravilhoso Gente, eu estou me sentindo muito honrada De ser a primeira ministra Porque eu acredito que serão É o primeiro encontro de muitos encontros que virão Eu estou me sentindo honrada, feliz Porque nessa tarde Deus nos deu instrumentos de Deus Para curar mulheres nessa cidade Cidade de Pereira nunca mais será a mesma Porque mulheres se uniram Para propagar o reino dos céus E levar autoridade Para curar muitas pessoas que precisam No próximo nós gostaríamos que você estivesse aqui Para também ser curada Em nome de Jesus Eu estou muito feliz De poder ser o instrumento dos céus E quero estar com vocês sempre Em nome de Jesus É, de Deus, em vosso teu Aleluia 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 Em liberdade! Acabamos de acompanhar o primeiro encontro de mulheres cristãs na cidade de Pereiras, realizado pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Tietê. Foi maravilhoso. Estamos aqui com a pastora Mirelle, ela que foi uma das organizadoras. Pastora Mirelle, foi alcançado o seu objetivo hoje nesse primeiro encontro de mulheres? Eu acredito que seja o primeiro de muitos. Muitos, graças a Deus, ele foi alcançado. Vidas sendo transformadas, sendo libertas, foi algo profundo. E eu creio que será o primeiro de muitos ainda que nós vamos realizar. E eu quero agradecer aqui a cada um que se dispôs, a cada um que contribuiu, aquele que não contribuiu, mas veio, apoiou, divulgou o nosso evento. E isso ainda é pouco perto daquilo que nós vamos realizar em prol do reino. Eu creio, em nome de Jesus. Eu também creio que esse é o primeiro de muitos que virão. Então, sinta-se à vontade para fazer seus agradecimentos finais. Quero agradecer aqui em especial a Deus, que nos concedeu o fôlego de vida, que nos deu força e sabedoria para estar aqui. Porque se não fosse ele, nada disso teria acontecido. Agradecer ao pastor da igreja, que nos apoiou, o pastor Fabiano, que sempre nos dá a carta branca para trabalharmos. A Alessandra, que sempre abraçou essa ideia. E juntas, nós tornamos isso possível. E a cada mulher, porque foi algo grandioso que o senhor preparou para nós nessa tarde. Dilsa Martins, para o nosso informativo. A Alessandra, que sempre abraçou essa ideia. A Alessandra, que sempre abraçou essa ideia.